Fala, galera do Pó e Madeira! Firme na paz do Senhor, graças a Deus! Pessoal, o negócio é o seguinte, o videozinho de hoje tá top, principalmente pra você que tem criança, tá? Nós vamos fazer uns balanços, nós vamos aproveitar esse material que eu tô aqui, ó, essas ripinhas, aqui ó, é como se fosse um ripão desengrossado, tá vendo? É madeira mesmo, coisa boa, então nós vamos levar isso aqui lá pra minha meia-esquadrinha, vamos preparar elas e vamos fazer aqueles balancinhos de corda, igual aquele velhinho que tá pendurado ali, ó, com o capacete, tá vendo? Então vamos que vamos, beleza? Então, eu vou cortar aqui na meia-esquadrinha. Como é que eu fiz? O tamanho padrão dela vai ser 32 centímetros, né? Então eu coloquei aqui, ó, uma madeirinha com um calço, segura no sargento, e agora a gente corta as pecinhas todas padrão, beleza? Vamos que vamos, fazer um pouco de barulho, hein? Bom, tá aqui, pessoal, cortei aqui uma galerinha deles, tá? Tudo padrãozinho, 32 centímetros. Agora eu vou levar ela pra fora pra gente lixar essas madeiras. Depois que cortei todas as madeiras, aí essa aqui que vai passar a corda, eu fiz um furo, tá? Depois eu mostro pra vocês na montagem. É uma broca de 10 milímetros e a corda é de 8 milímetros, tá? Então, vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá. Pessoal, está aqui o nosso projetinho. Prontinho. Olha que bonitinho. Isso aqui, se eu tiver criança, ela vai adorar. As minhas mesmo, eu coloquei uma ali embaixo do pé de caju. Vou procurar um outro espaço para colocar outro, que dá até briga entre os dois. Beleza, pessoal? Curte, compartilha, dá aquela força. Se inscreve no canal. Obrigado.